Nesse vídeo de hoje, quero que você venha conhecer um pouquinho de Aparecida através desse passeio que vamos dar aqui hoje eu vou começar mandando um abraço para alguns amigos nossos a forma de agradecimento por assistir nossos vídeos vamos conhecer um pouco de Aparecida para vocês se sentirem um pouco ao clima e vamos mandando um abraço, beleza? então se você gosta de receber abraço é só inscrever no canal, tocando o sininho daquele like que a gente pega o seu nome lá, né? e escreve aqui e manda um abraço para vocês, tá bom? tem nomes difíceis, gente, a gente consegue pronunciar mas se puder, você escreve o nome seu certinho aí no comentário, melhor ainda, tá bom? eu quero começar um abraço pela Mônica Pereira a Nara Piacese o Valdinei Lascoschi para o Valdinei de Arapodi, Paraná também para o Fábio Pereira ele é de Pouso Alegre, Minas Gerais aqui é pertinho, né? do lado, né? ele... ele fala da santa metrata, gente a santa metrata está parada, né? ele começou a iniciar para ter uma parada lá mas eles estão mexendo em cima só que eles não deixam a gente subir até lá para fazer uma gravação, né? também quero mandar um abraço também para o José Maria ele disse que está com saudade, né? de Aparecida foi emplacar, né? não tenho saudade não, né? também para o José Alberto Silva o Arroginal do Bazan Maria Caxias Ivan Alves o X e Duz deve ser um canal, gente né? para o Severo Silva quer também falar em nome de Alessandra Azevedo né? Alessandra, né? Alessandra Azevedo desculpa aí, tá Alessandra? se receba o abraço, Nossa Senhora Bença também querida também quero mandar um abraço para Jaqueline é eu não soube o nome dela essa é isso aqui, ó descer a pinche descer isso depois você correge meia, correge aí, tá bom? ah, para Aline Franca para o Gabal sempre está com a gente é o Gabal Eduardo Alencar da capital de São Paulo sempre está com a gente também quero mandar um abraço também para é Paulo Soares não sei se eu já falei o nome da Aline Franca continua sendo abraçado o Antônio Pereira da Silva e também a Cleidiane Eva ela é de Lavras, Minas Gerais também sempre está com a gente também a parecida Moura Gonçalves olha para você ver as ruas e a parecida do jeito que está hoje gente, tem bastante tem bastante devota e a parecida né está gostoso demais e está um friozinho aqui a parecida certo? está um friozinho e a gente é, tem que vir agasalhado, né? também quero mandar um abraço mesmo para o Newton Teixeira, né? o Manuel Aparecido José de Almeida o o César Valen né o César Valente né Valentim também quero mandar um abraço para o a Lizete Alves, né? Lizete Alves também para o Val Fernandes a Val Fernandes né a Val Fernandes para Janaína Sena Alessandra Azevedo né e o Jonas né se eles puderam não sei, né? o Jonas eles são de Itaúna, Minas Gerais Paulinho de Lagoa da Prata, Minas Gerais Amarildo Santo Amarildo Santo Manzato Apocarena Paraná Fábio Jonas Reis Sérgio José Sérgio José Edmina 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 São Paulo Antônio de Paula Amarildo Santo Eles Estão com Romaria Romaria Aqui Aparecida Eles são Romaria de Maria na Minas Gerais Estão em Aparecida Onde estava Não sei se estão aqui hoje ainda José de Arimateia Roger Alves de Andrade Roger Alves de Andrade Ele é fotógrafo de ônibus Ele fica sempre ali no viaduto ali tendo fotos dos ônibus né? O Roger sempre está ali tendo fotos dos ônibus no trigo de Aparecida Muito bem Um trabalho muito bonito né? Que a gente e os nossos amigos faziam E a gente também faz também A gente gosta de ficar no trigo também gravando os homens chegando João Osmar Ribeiro A Marcioni né? O José Caetano A Elza Bernardo O Nilton Aparecido Cavexia É muito bom demais Diz o nome dos nossos irmãos Também O Sítio Urbano A Lourdes Pereira João Osmar Ribeiro A Leda A Leda Frosa É do Rio Grande do Sul Não falou o nome da cidade A Jaqueline Correia Lini Alda Santos Alda Santos Everaldo Carlos Caô Jogos E quer saber o link da música A música do aplicativo Que a gente Que a gente manda Que a gente faz Que a gente Que a gente monetiza os vídeos Certo? Que a gente pega Que a gente faz O trabalhinho dos vídeos Certo? É no próprio aplicativo Né? Depois eu vou passar o nome Do aplicativo pra você Tá bom? E também Quero mandar um abraço Aqui também Para a Irene Viana Maria Inês Né? Ela quer conhecer As igrejas De Maria Inês As igrejas Tem bastante igrejas Que aparecidas De Maria Inês Tem igreja São Paulo Apóstolo Itaguaçu Tem igreja De Ponte Alta Uma igreja Pertinho da outra Uma hora Vou fazer uma gravação Mostrar as igrejas De Aparecida Pra vocês Acompanhem aí Tá bom? Também quero mandar um abraço Para o Cidão Né? Tem um nome Que eu não consigo falar Gente É Klaich Of Klaich Eu não sei dizer O nome dele Desse Desse Nosso amigo Mas eu queria Que eles escrevessem Embaixo o nome dele Pra gente poder Saber certinho Né? A Márcia Franca É Romildo É Schmidt Carlos Gilberto Camargo Ele é de Ivaí Paraná Elisa Frontura Reginaldo Arte Construção Reginaldo Arte Construção É daquela região De Tacutiniga Ele é de Tatuí E também Quero mandar um abraço Também para Aline Santos Correia Ele é Não Aline Santos Aline Santos É de Corvo Fundo Minas Gerais Para O Renato Dias É Marcílio Antônio O Sítio Urbano E Maria Inês Né? Repetiu Eu abraço O sítio Né? Sítio Urbano O Geraldo Bernardes Ele é de Boa Esperança Minas Gerais Tatiana Fonseca A Bruna Almeida Diogo Estevam De Caconde São Paulo Rogério Espinha A Cátia Cabral O Dênis Estódio Jéssica Nunes Márcio Beltrão De Carvalho A Cássia Monteiro Aparecida Alves Jane Aparecida Maria Aparecida Tereza de Cássia Souza Riange de Oliveira De Juiz de Fora Minas Gerais O Rogério Alves De Andrade E o Roberto Gomes De Santo Amaro São Paulo Também mando abraço Também para o Marcos Sérgio Sérgio Também para o Ricardo Pires O Diego De Jesus De Eloy Mendes Minas Gerais E Andresa De Almeida Gabriel Da Silva Sempre está com a gente Comentando nossos vídeos É Gabriel Continua Gabriel Não foge não Marvado E a Bruna De Almeida E o Amarildo França E o Wagner Henrique Então a gente Foi esse vídeo Um abraço Que nós estamos mandando Para vocês Para vocês Andarem aqui Por Aparecido Conhecer um pouquinho De Aparecido do Norte Nós estamos felizes Por que nos faz E a gente não mostra Só dentro da cidade A gente dá uma volta Só dentro da igreja Pátio Dá uma volta Também pela cidade Para vocês também Ter um pouco De conhecimento O que é a cidade Aparecida Enfim A gente gosta de andar Se vocês tiverem Alguma curiosidade Algum local Que vocês veem No vídeo E vocês querem saber A gente pega E explica para você Que local que é Beleza E a gente A gente fica muito feliz De poder estar Se mandando vídeo Peço para você Se inscrever no canal Vocês que não é inscrito Ajuda a gente Com sua inscrição E comente Com os amigos Compartilhe Nossos vídeos Isso é gostoso É bom demais A gente Se sente muito feliz E a gente Pede para vocês Comentar Se inscrever E a gente sempre Está aqui Mandando abraço Para vocês Curte bastante Nossos vídeos Ajuda a gente Conta para os amigos E a gente Está aqui Sempre falando De Aparecida Que nós gosta muito E também Vídeos que a gente faz Em forma de agradecimento Por você estar aí Assistindo nossos vídeos A gente gosta De falar seu nome E mandar abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Fui Fique com Deus amado Tchau Fui Fui